É Júlio da Silva, o meu vereador que me faz acreditar Na mudança que a cidade precisa No meu coração No meu ponto de vista, ele realmente tem planos para o futuro, né? Para oferecer para a comunidade, sim. E eu acho muito louvável as propostas deles. Esse foi um momento, uma oportunidade que a gente teve aqui De conversar com as pessoas, mostrar aquilo que a gente está propondo Dentre as ideias que a gente está propondo para a cidade de Caxias Temos o orçamento participativo Além de uma lei de incentivo à cultura para a cidade de Caxias O PAA Municipal, que é um programa de aquisição de alimentos Para o município valorizando a nossa agricultura Mas também esse programa valoriza a saúde, a assistência social Também da cidade Além de melhorar ainda mais o nosso sistema de saúde Tem propostas que funcionam com grande sucesso Na parte da saúde infantil Lá em Pernambuco, por exemplo As UPAs infantis, que lá eles chamam de UPINHAS Que também é uma proposta que pode ser trazida aqui Para atender a urgência e a emergência de crianças e adolescentes Na cidade de Caxias Por isso, no dia 6 de outubro Eu peço que os caxienses reflitam E votem em Julimar Silva 4789 E também em Gentil Neto 11 Com certeza, a primeira coisa que a gente vai criar é o CVT Que é o Centro Vocacional Tecnológico É onde a gente vai pegar e capacitar Todo o ramo de tecnologia Para qualquer indústria Para qualquer setor Qualquer negócio que chegue na cidade de Caxias A gente possa ter Pessoas qualificadas Pessoas prontas Inseridas para poder contribuir com o trabalho dela Dentro daquele ramo Isso a gente vai conseguir fazer dentro da nossa gestão A mudança já chegou Com muito axé e amor 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 Com muito axé e amor